Maldita, 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 maldita e chamar o bravo, o bravo do YouTube. Vamos ter nos esgotado, não adianta pensar. A lá estamos pelados, matoso camiseta, vai, 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 vai. Bota na mão. O que? 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 Hoje mulher, tu vai ser pavar as coisas. Vai ter ele, vai dar pra ele. Vai dar pra ele, vai dar pra ele. Hoje mulher, tu vai ser pavar as coisas. Vai dar pra ele, vai dar pra ele. Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato 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 Não se priva por favor Fico aqui mais uma vez Vou no chão, fico de pato É o cara que te faz sorrir Te faz perguntar loucas Enromando baseado Beija bem amor Beija, beija bem amor O papo te dá um trato Beija bem amor Beija, beija bem amor O papo te dá um trato Já tô indo sem calcinha Pé, 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 pé Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho o Cozinha Xireca Vai libera, vai libera Libera para o novinho o Cozinha Xireca Indo, indo, comichota Indo, comico Indo, indo, comichota Indo, comico Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu vou fuder Uma buceta diferente Hoje eu vou fuder Uma buceta diferente Segue-se um brutal Eu vou te tacar o serol finim Liga não porque hoje eu tô taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Sorriso de pu, deixa ela sonhada Que ficha, você é uma banca Que ficha, você é uma banca Essa banca da vestida, essa banca Escondendo as tatuagens Juiz que reje Sorriso de pu, deixa ela sonhada Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.